Adiós morena bonita, coração que já foi meu Se eu não voltar mais aqui, moreninha, adeus, adeus Oi, leu, oi lá, moreninha, eu vou embora para nunca mais mortar Adeus coração ingrato, rosto lindo melindroso Pra mim te amar foi fácil, pra te deixar foi custoso Oi, leu, oi lá, moreninha, eu vou embora para nunca mais mortar Eu não sei se tu se lembra ou se tu já se esqueceu Que eu deitava nos teus braços e tu deitava nos meus Oi, leu, oi lá, moreninha, eu vou embora para nunca mais mortar Descendo a campina abaixo, ouvindo as verdes cantando Uma por me ver tão triste, outra por me ver chorando Oi, leu, oi lá, moreninha, eu vou embora para nunca mais mortar Oi, leu, oi lá, moreninha, eu vou embora para nunca mais mortar